Olá, boa noite. Boa noite. Um voto de confiança na economia brasileira. A agência de classificação de risco FET melhora a nota do país. Um mutirão nacional abre negociação com quem não tem mais como pagar o que deve. Morre aos 56 anos a cantora irlandesa Chinara O'Connor. A justiça britânica absolve o ator Kevin Spacey das acusações de crimes sexuais. Paris abre contagem regressiva um ano das Olimpíadas. A Copa do Mundo Feminina tem gol olímpico e duas seleções classificadas para as oitavas de final. O Jornal Nacional está começando. A agência de classificação de risco FET melhorou a nota de crédito do Brasil por considerar que a economia e as contas públicas do país tiveram um desempenho superior ao que se esperava. É a primeira vez em 12 anos que a FIT eleva a nota dos títulos de dívida do Brasil. A agência usa um ranking com notas que vão de A a D. O A triplo é a melhor. O D, a pior. A nota de crédito brasileira subiu de BB- para BB, com perspectiva estável. Agora o Brasil está a duas notas de entrar na área de grau de investimento. Países neste grupo recebem uma espécie de selo de bom pagador. Para determinar as notas, as agências de risco analisam as contas públicas, a agenda econômica e até a solidez das instituições dos países. As agências são como uma bússola para investidores, porque indicam se um país é capaz de honrar seus compromissos financeiros. Quanto mais alta a nota, mais atraente ele se torna para o investidor. O Brasil já teve esse selo de qualidade. O Brasil manteve o selo de bom pagador até o final do governo Dilma, quando foi rebaixado três vezes. Em 2018, já no governo Temer, caiu de novo. Desde então, vinha mantendo a nota BB-. No comunicado de hoje, a FIT afirmou que, apesar das tensões políticas desde 2018, o Brasil alcançou o progresso em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos fiscais. A agência mencionou a aprovação da reforma da Previdência em 2019 e a autonomia do Banco Central em 2021 no governo Bolsonaro. E destacou o avanço do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária no Congresso, já no governo Lula. A elevação da nota do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado em meio a sucessivos choques nos últimos anos. A agência afirma que políticas proativas e reformas possibilitaram os avanços e a expectativa é de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais. A FIT também avaliou que, embora parte das reformas do governo ainda não tenham sido concluídas no Congresso, a gestão Lula conseguiu garantir governabilidade para encaminhar sua agenda política e econômica. E que mesmo com o presidente Lula defendendo um afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores, espera que desvios sejam contidos pelo pragmatismo e pelos freios e contrapesos institucionais. Segundo a agência, a dívida pública do Brasil deve aumentar em relação ao PIB nos próximos anos. Mas a situação deve melhorar gradualmente com o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. A agência também melhorou a projeção de crescimento da economia brasileira para 2,3% este ano. E citou a queda da inflação nos últimos meses e a perspectiva de uma redução na taxa básica de juros, a Selic, no mês que vem. Todd Martinez, um dos analistas da FIT, diz que a elevação da nota brasileira é bem-vinda pelos investidores. Ele afirmou que a direção que o governo Lula tem tomado não indica nenhuma mudança radical nas políticas econômicas. E que o novo governo inclui elementos que melhoram o cenário para o setor privado, como a reforma tributária. Então, vemos como um sinal positivo, disse ele. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a mudança da nota é uma conquista para a economia do país. E atribuiu a mudança da classificação à política econômica do governo, que tem recebido o apoio institucional da Câmara. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também ressaltou o trabalho do governo e do Congresso. A harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Eu fico muito feliz de, em seis meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades de geração de bem-estar, geração de emprego e renda, geração de oportunidades. O Ministério da Fazenda vai enviar ao Congresso propostas para aumentar o controle de gastos de estados e municípios e facilitar o acesso deles ao crédito. Uma das propostas é o endurecimento da lei de responsabilidade fiscal criada com o objetivo de equilibrar as contas públicas. A nova regra passaria a valer em 2027. Estados e municípios passariam a ficar impedidos de virar o ano sem recursos para o pagamento de despesas já assumidas. Se isso não for cumprido, governadores e prefeitos vão ficar proibidos de criar novas despesas. Atualmente, a legislação já impede que um governador ou prefeito deixe o caixa zerado ao terminar o mandato. A ideia é aplicar essa regra todos os anos. Outra mudança amplia o acesso a empréstimos com aval da União e juros menores para estados e municípios, inclusive cidades com menos de 200 mil habitantes, que hoje não têm direito ao benefício. O Ministério da Fazenda também propõe a flexibilização no regime de recuperação fiscal, que estabelece ajuda da União para estados em desequilíbrio grave das contas públicas. Pela proposta do governo, os estados vão poder permanecer no regime por até 12 anos. O prazo atual é de 9 anos. Se o ente federado sair do regime antes do tempo previsto, terá alguns benefícios, como um período maior para pagar as dívidas. E também vai haver a possibilidade de crescimento real das despesas se as metas fiscais do exercício anterior forem cumpridas. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou os juros básicos de lá em 0,25 ponto percentual. A taxa básica chegou a 5,5% ao ano, a mais alta em 22 anos. O objetivo é cumprir a meta deles de inflação. Os juros americanos influenciam o mercado financeiro no mundo todo. Quando eles sobem, a tendência é que os investidores retirem recursos de outros países para ficar nos Estados Unidos, porque os títulos americanos são considerados mais seguros. O governo lançou mais um mutirão para renegociar dívidas. O foco agora são os brasileiros que devem mais do que podem pagar. As dívidas da Gisele já passam de 12 mil reais. São despesas em atraso com bancos e financeiras feitas durante a pandemia, quando ela estava desempregada. O banco vai botando juros, juros, e vai só aumentando e não tem como pagar. O valor que a Gisele deve é 15 vezes o que ela ganha por mês fazendo faxina. Ela chegou a renegociar. Dividiu o valor em 60 parcelas de 180 reais. Mas não conseguiu pagar. É desesperador. É uma sensação de hipotência. Você não poder fazer nada. Você, às vezes, quer pagar aquilo ali, mas você não tem dinheiro para pagar. Você vai pagar como? Pessoas super endividadas como a Gisele muitas vezes imaginam que a situação delas não tem solução. Mas foi justamente para renegociar as dívidas mais difíceis de pagar que instituições de defesa do consumidor iniciaram um mutirão em todo o Brasil. Hoje a gente tem quase mais de um terço da população endividada e um percentual um pouco menor de super endividados, que são aqueles que têm múltiplos credores, que estão devendo mais. No PROCON do Rio, a Gisele conseguiu ajuda para fazer uma proposta. Funcionários facilitam a negociação com instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica. Só estão excluídas as dívidas com pensão alimentícia, crédito rural e imóveis. O mutirão renegocia não impõe um limite de valor das dívidas, nem de renda, mas exige que os endividados mantenham pelo menos R$ 600 para as despesas mensais. O mutirão promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai até 11 de agosto. Pode ser feito de forma presencial ou pela internet. O que se quer é criar um ambiente favorável, favorável às empresas credoras, favorável aos devedores e favorável ao governo, A Gisele saiu satisfeita, conseguiu reduzir os juros e aguarda uma confirmação das empresas para renegociar a dívida. Com o nome limpo, eu vou limpar e não quero sujar nunca mais. E a Secretaria Nacional do Consumidor mandou o Google e o Facebook retirarem do ar anúncios falsos do programa Desenrola Brasil que tem sido usados por estelionatários. A multa por desobediência é de R$ 150 mil por dia. A Meta e o Google afirmaram que removem esses anúncios falsos assim que são identificados. O governo anunciou hoje que o economista Márcio Poshman vai ser o novo presidente do IBGE. A seguir, morre a cantora irlandesa Chinera O'Connor. O ator Kevin Spacey é absolvido das acusações de crimes sexuales. A determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de proibir remoções forçadas de pessoas em situação de rua, reacendeu discussões sobre como resolver esse problema social. As grades instaladas pela prefeitura impedem que pessoas em situação de rua ocupem o endereço histórico no centro de São Paulo. Nem sentar é permitido. O Francisco viveu 20 anos num dos canteiros da Praça da Sé. Desde que o espaço foi cercado há pouco mais de três meses, ele se abriga debaixo da marquise de um prédio. Se você não está fazendo nada errado, você não tem por que ser enxotado, né? Estou sentadinho ali, estou quietinho, então ninguém tem que mexer comigo. Eu acho assim, né? A partir de agora, ações como essa estão proibidas. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, veio depois de um processo, movido em 2022, pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL, e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A remoção de pessoas e o recolhimento forçado de objetos ficam proibidos. Os serviços de zeladoria urbana estão obrigados a divulgar com antecedência dia e horário de suas ações, para que quem vive na rua possa recolher seus pertences sem conflitos. Alexandre de Moraes também proibiu a instalação ou construção de barreiras físicas, a chamada arquitetura hostil, já vetada pela Lei Padre Júlio Lancelotti. O texto foi promulgado, mas não regulamentado, para ser colocado em prática. A decisão do ministro Alexandre de Moraes estabeleceu prazo de 120 dias, para que o governo federal crie um plano para a efetiva implantação de uma política nacional para as populações em situação de rua. O ministro determinou ainda que se faça um diagnóstico completo, identificando os perfis e as reais necessidades de quem vive nessa condição. A decisão individual de Moraes será analisada pelo plenário do STF no dia 11 de agosto. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disse que deve entregar o plano antes do prazo, e que entre as ações já em fase de elaboração está o programa Moradia Primeiro, que dará prioridade à população de rua. A advogada Laura Salatino, especialista em políticas públicas, acredita que é possível incluir essa população em programas habitacionais. Um estudo comparou o custo dos centros de acolhida municipais em São Paulo com os projetos de locação social. O valor mensal para manter uma pessoa num abrigo varia de R$ 350 a R$ 2.600 por mês. O custo de um apartamento nos projetos de locação social sai por R$ 671 mensais por família. O custo normalmente compensa, sendo que as políticas habitacionais têm se mostrado mais efetivas. Então acho que precisa de uma ampliação da oferta e aí fazer essa relação de custo. Laura Salatino diz também que é fundamental garantir o acesso a serviços. Não necessariamente a gente precisa criar políticas novas. Parte de lidar com o problema da população em situação de rua é garantir acesso dessas pessoas às políticas que já existem. Essas pessoas tinham dificuldade de entrar no UBS. Sem comprovante de endereço, você não faz o cadastro, você não entra no UBS. Não é inventar a roda, é garantir acesso. A Prefeitura de São Paulo afirmou que as cercas na Praça da Sé são provisórias para realizar serviços urbanos. Que a cidade possui a maior rede sócio-assistencial da América Latina e que vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes desde que as medidas não comprometam o direito de ir e vir de todos. Detentos do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro estão rebelados em Rio Branco. Um policial penal é mantido refém. Outro foi levado para o pronto-socorro, ferido por um tiro no rosto. Os presos teriam conseguido acesso a uma sala de armas. Estradas de acesso ao complexo penitenciário de Rio Branco estão bloqueadas pela polícia. Parentes de presos e moradores da região foram impedidos de passar. Em redes sociais, o governador do Acre, Gladson Camelido, progressistas, afirmou que entrou em contato com o ministro da Justiça Flávio Dino e que recebeu garantia de apoio das forças de segurança do governo federal. Uma greve dos rodoviários e metroviários deixou 2 milhões de pessoas sem transporte na região metropolitana do Recife. A paralisação dos ônibus é por tempo indeterminado. A do metrô deve durar dois dias. As duas categorias querem reajuste salarial. A Polícia Federal prendeu o jornalista Alan Frutuoso da Silva no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, quando pretendia embarcar para a Argentina. Alan é suspeito de invadir a sede da Polícia Federal de Brasília e de participar do grupo que incendiou veículos e depredou uma delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal em dezembro do ano passado. A defesa disse que está atuando para garantir a ampla defesa do jornalista. A Suprema Corte de Israel decidiu que vai analisar em setembro um recurso contra a lei que limita os poderes do tribunal. Um órgão fiscalizador político e a Ordem dos Advogados de Israel apresentaram os recursos contrários à reforma defendida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que entrou em vigor hoje. O Jornal das 10 da Globo News vai receber hoje uma entrevista especial com o presidente da Ucrânia. O fotógrafo e documentarista Gabriel Chaim encontrou o Vladimir Zelensky no gabinete da presidência em Kiev. Zelensky fala sobre a relação com o Brasil. Diz que espera o apoio do presidente Lula na guerra com a Rússia. Mas diverge da posição do brasileiro sobre uma solução diplomática para o conflito. A justiça britânica absolveu o ator americano Kevin Spacey de todas as acusações de crime secundário. Quatro homens acusavam Kevin Spacey de crime secundário entre 2001 e 2013, época em que era diretor artístico de um grande teatro de Londres. Sete acusações eram de agressão sexual, as outras duas de estupro. Ano passado, em Nova York, um júri inocentou Kevin Spacey de outras acusações, essas feitas pelo também ator Anthony Rapp, que alegava ter sido tocado de forma inapropriada quando tinha 14 anos. Kevin Spacey sempre negou todas as alegações. Falou que era promíscuo, mas que as relações que teve foram consensuais. Também disse que houve pressa no julgamento e que, por isso, perdeu emprego e reputação em questão de dias. Kevin Spacey chegou a ser um dos atores mais respeitados do mundo. Ganhou o Oscar de melhor ator em Beleza Americana e de melhor ator coadjuvante em Os Suspeitos. A defesa alegava que os acusadores tinham sido motivados por interesses financeiros. Hoje, aqui no tribunal, o júri inocentou o ator de todas as nove acusações. Segundo as agências de notícia, Kevin Spacey chorou quando ouviu que era considerado inocente. Depois do anúncio do veredito, fez um rápido pronunciamento e disse que estava emocionado. Tenho muito o que processar depois de hoje, mas gostaria de dizer que sou extremamente grato ao júri por ter examinado todas as evidências e todos os fatos cuidadosamente antes de chegar à decisão. Também quero agradecer aos meus advogados, e isso é tudo o que eu tenho a dizer nesse momento. Muito obrigado. Isso é tudo que eu tenho a dizer para o momento. Obrigado muito. Morreu aos 56 anos a cantora irlandesa Schneider O'Connor. Ela despontou como revelação, no fim da década de 1980, com uma postura rebelde. Raspou a cabeça depois que um executivo da gravadora reclamou do cabelo dela. Em 1990, chegou ao topo das paradas no mundo inteiro com o Nothing Compares to You, de Prince. Pouco depois, causou polêmica ao rasgar uma foto do Papa João Paulo II, num protesto contra o abuso sexual de crianças por padres. Uma controvérsia que abalou a carreira dela. Sinead O'Connor também revelou abusos que sofreu quando criança e falava abertamente da saúde mental. A causa da morte foi empolgada. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o país. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e também para você. Manaus e Teresina podem esquentar mais, até 36 graus. Cuiabá com 35 e Vitória com 30 devem ser as capitais mais quentes no centro-oeste e sudeste. No sul, os termômetros chegam aos 22 em Florianópolis e Porto Alegre tende a ser a mais fria, com 17 graus. Fica mais gelado na região da Campanha Gaúcha. Tem previsão de geada. Madrugada fria também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois, faz calor e pode chover um pouco. Pancadas de chuva mais fortes em Salvador, no Recife, em Maceió e Aracaju. E chuva rápida nas outras regiões em verde. O sol predomina na maior parte do país. E esse tempo firme e seco favorece as queimadas. O risco de fogo está alto nessa enorme área vermelha, que vai do centro-oeste ao nordeste e também passa pelo sudeste e o norte do Paraná. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. O presidente Lula cancelou a agenda hoje para um tratamento contra dores no quadril. O presidente deixou o Palácio da Alvorada às 9h30 da manhã e foi para o Hospital Sírio-Libanês, onde a equipe médica que veio de São Paulo já o aguardava. Lula foi submetido a uma crioablação. Com um catéter, é feito um resfriamento extremo de alguns nervos periféricos. O objetivo é congelar esses nervos para estancar a dor. O procedimento durou uma hora, com anestesia local. O presidente permaneceu acordado o tempo todo. Segundo a assessoria da presidência, o processo foi minimamente invasivo e sem intercorrências. Ao voltar para o Palácio da Alvorada, Lula fez um aceno aos jornalistas. O presidente vem sofrendo há anos com essa dor provocada por uma artrose, um desgaste na articulação do quadril. O médico particular do presidente, Roberto Calil Filho, explicou que o procedimento de hoje foi um sucesso. Mas ressaltou que o alívio de agora não anula a necessidade da cirurgia prevista para outubro, quando uma prótese será colocada no lugar do osso e da articulação desgastados. O presidente vem sofrendo com essas dores na articulação do quadril direito já há algum tempo. Mesmo o uso de medicações incomoda muito. Esse procedimento é para dar mais conforto ao presidente, minimizar a dor, para inclusive poder fazer mais fisioterapia até o procedimento definitivo, que é o procedimento cirúrgico que deverá ser realizado em outubro. Lula cancelou os compromissos de hoje e amanhã, entre eles um encontro com o presidente do Paraguai que ficou para sexta-feira. Até lá, Lula despacha aqui no Alvorada. A seguir, a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Paris abre contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Paris começou hoje a contagem regressiva de um ano para a abertura dos Jogos Olímpicos. O alemão Thomas Ba, presidente do Comitê Olímpico Internacional, assinou nesta quarta-feira os convites para que 203 países participem das Olimpíadas de Paris. Rússia e Belarus não foram convidadas por causa da guerra na Ucrânia. O COE ainda não decidiu se os atletas dos dois países poderão competir sob bandeira neutra e apenas em modalidades individuais. Thomas Ba disse que ainda tem um ano pela frente e que essa decisão será tomada no momento certo. O relógio oficial da contagem regressiva foi colocado entre o Rio Sena e a Torre Eiffel. A torre foi inaugurada em 1887, quando Paris se preparava para receber um grande evento internacional. Desde então, virou símbolo e a cidade uma das mais visitadas do mundo. No ano que vem, o número de turistas será ainda maior. Quase 7 milhões de ingressos já foram vendidos para as Olimpíadas. Um ano para os Jogos Olímpicos de Paris. Essa contagem regressiva é motivo de celebração para a cidade-sede. Mas para os personagens principais das Olimpíadas, ela também traz atenção e ansiedade, porque indica que o momento mais importante da carreira dele está chegando. Eu presto muita atenção no meu corpo, faço a parte técnica muito bem feita, prestando sempre muita atenção, porque de um deslize pode tirar esse sonho de ir para as Olimpíadas. Eu espero ter saído de lá muito feliz, independente do resultado, sabe? Mas com muita gratidão e satisfação mesmo de ter ido para lá e ter conseguido dar o máximo. A Olimpíadas hoje em dia eu acho que é o ápice que a gente consegue chegar no nosso esporte, e conquistar uma medalha de ouro e trazer isso para o nosso país. O meu maior sonho para a Paris 2024 é eu voltar com mais uma medalha na maca. Na Copa do Mundo Feminina, a seleção brasileira se prepara para enfrentar as principais adversárias da primeira fase. Antes de um desafio enorme, vale a pena descontrair. Leveza antes de encarar o jogo mais difícil do Grupo F contra as francesas. Elas empataram com a Jamaica na primeira rodada. Vivem as voltas com problemas de indisciplina. E correm o risco de perder a capitã Wendy Renard por lesão. Ainda assim impõe respeito. Vai ser resolvido nos detalhes, nos detalhes ofensivos, nos detalhes defensivos, mas a gente tem total condição, sim, de fazer um grande jogo e sair com a vitória. Essa confiança pode mudar uma história nada positiva nos confrontos com a seleção feminina da França. Até hoje, as duas eleições se enfrentaram 11 vezes e o Brasil nunca venceu. São cinco empates e seis vitórias francesas. Uma delas no Adeus à Última Copa, lá na casa das adversárias. Foi nas oitavas de final, após um empate em um a um no tempo normal, decidido na prorrogação por uma jogadora convocada para a Copa da Austrália e da Nova Zelândia, mas cortada por lesão antes da estreia, a Amandine Henry. Eu estava assistindo em casa. E é claro que não é uma lembrança muito boa e espero que dessa vez seja diferente. A rodada da Copa do Mundo teve um gol raro no jogo entre Irlanda e Canadá pelo Grupo B. Na cobrança de escanteio da irlandesa McCabe, a bola entrou direto, gol olímpico. As canadenses empataram no gol contra de Connelly e viraram com Adriana Leon, 2 a 1. Pelo Grupo C, Teresa abriu a goleada da Espanha sobre a Zâmbia. Gene Hermoso ampliou. Alba Redondo fez o terceiro. Hermoso marcou o quarto no rebote. E Redondo fez 5 a 0 para a Espanha, já classificada para as oitavas de final. Quem também se classificou foi o Japão, que venceu a Costa Rica com gols de Naomoto e Fujino. 2 a 0. Logo mais às 4 e meia da manhã, horário de Brasília, o Sport TV transmite Portugal e Vietnã. E às 7 da manhã, Austrália e Nigéria. E daqui a pouco tem semifinal da Copa do Brasil e o Luiz Roberto está na Arena do Grêmio. Boa noite, Luiz. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite, Bonder. Boa noite a todos. Pois é. 35ª edição da Copa do Brasil e aqui jogam Grêmio e Flamengo. São 9 títulos em campo, 5 do Grêmio e 4 do Flamengo. Delegações chegaram agora há pouco. E o Grêmio traz Luiz Soares, um dos maiores atacantes do planeta, que está confirmado no jogo e até dezembro jogando pelo time gaúcho. Gabigol também vai para o jogo. Em 9 confrontos contra o Grêmio, ele fez 5 gols. As semifinais começaram ontem, lá no estádio do Corinthians, no clássico paulista entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians começou na frente com o Renato Augusto, num chute de fora da área. O São Paulo empatou com o Luciano, também de fora da área. A bola bateu na trave e no pé do caço. O Luciano comemorou lá na bandeirinha de escanteio e tomou o terceiro cartão amarelo. Não joga, portanto, o jogo da volta. A vitória veio nos pés de Renato Augusto. O nome do jogo, Corinthians 2, São Paulo 1. Repito, jogos da volta, dia 16 de agosto. E é o seguinte, Renata e o William, aqui em Porto Alegre, na casa do Grêmio, a linda casa do Grêmio, estou convidando a todos. Vem com a gente. Serão 50 mil pessoas. Conto com vocês. Com vocês também, tá, Renata e o William? Beijo, Luiz. Depois tem Segue o Jogo, que história é essa, Pochá, e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Sports. E estou chegando para te avisar que hoje tem o Grêmio e Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E no vídeo de hoje, você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe do Grêmio e também as últimas informações da equipe do Flamengo. O Grêmio, que passou pelo Bahia nos pênaltis depois de dois empates, joga hoje em casa e quer um resultado positivo para sair na frente e depois decidir lá no Maracanã. Já o Flamengo, que passou para o Atlético Paranaense depois de duas vitórias, vem em busca de vencer o Grêmio no Sul e já encaminhar a classificação. Então, se você é torcedor do Grêmio ou torcedor do Flamengo, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal. Já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você seguir os próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque dois maiores semifinalistas com 16 participações cada, Grêmio e Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira uma vaga na final da Copa do Brasil. O jogo de ida será disputado a partir das novembro da noite no horário de Brasília na Arena em Porto Alegre. O time gaúcho busca o seu sexto título do torneio. O tricolor foi campeão em 89, 94, 97, 2001 e 2016. Atual campeão, o Flamengo, persegue o seu quinto título após levantar a taça em 90, 2006, 2013 e 2022. O Grêmio entra na semifinal após vencer o Atlético Mineiro na Arena com dificuldades, mas que deixou a equipe na vice-liderança do Brasileirão, mesmo com o jogo a menos. antes havia conseguido a classificação sobre o Bahia na disputa de pênaltis. Suárez é a grande dúvida do tricolor para este jogo. Já o Flamengo chega para este duelo vindo de três empates em quatro jogos. A vitória foi justamente contra o Atlético na classificação da Copa do Brasil. Jorge Sampaoli não poderá contar com Eric Pulgar que se recupera de lesão e Davi Luiz Luiz Falck de última hora por dores no joelho. Pelo lado do Grêmio, o Renato não terá o retorno de Vila Sante poupado no final de semana pelo Brasileirão com o desconforto muscular. Suárez também pode ser outro acréscimo. O Uruguaio também não jogou contra o Atlético Mineiro e segue como dúvida. É o Camisa 9 que relata o tamanho das dores. Renato vai repetir o sistema de jogo com três anguios. Então, provável escalação do Grêmio deve ter o Gabriel Grande, Kerman, Bruno Alves e Bruno Vini, Carvalho, Vila Sante, Reinaldo e João Pedro, Bitello, Cristaldo e Luizito Soares. Já pelo lado do Flamengo, o último treino seguiu o mistério, como é de costume do argentino. A ausência de Davi Luiz coloca Fabiço Bruno como titular novamente ao lado de Léo Pereira. Sem pulgar, lesionado e sem Gerson, suspenso, o meio campo deve ser formado por Alain e Thiago Maia. Felipe Luiz pode ser a surpresa na lateral esquerda e Bruno Henrique deve seguir lá no ataque. Então, a provável escalação do Flamengo deve ter o Matheus Cunha, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley, Alain, Thiago Maia, Bruno Henrique, Rascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Rafael Claus. Vai ter o assistente número 1 que vai ser o Bruno Bosquilha. O assistente número 2 vai ser o Guilherme Dias Camilo. O quarto árbitro vai ser o João Victor Gobe e na arbitragem de vídeo vamos ter o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. As equipes já se enfrentaram 103 vezes, são 34 vitórias do Grêmio, 35 do Flamengo e 34 empates. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.